Música Versão Brasileira J.G. Dublagens Eu nem acredito que estamos indo pra uma convenção de quadrinhos Um lugar onde os socialmente desajustados podem continuar desajustados Mais socialmente É, e eu vou poder ver como meus super heróis favoritos seriam se eles fossem nerds suados Ah, uma pena que não podemos comprar a passagem da Kate As passagens são tão caras Ah, ela tá bem, Lucy Lucy, por que o avião tá balançando? Vamos bater? Vamos cair? Vamos morrer? Eu tô morto! Alguém me ajuda! Gwen, relaxa Não seja um... Gatinho medroso Como é que é? É só uma turbulenciazinha Perfeitamente natural Sabe o que mais é natural? Morrer! Como a morte inevitável que teremos daqui a pouco Você viu que as raças do avião não estão batendo? Licencinha Olha, meu amigo aqui Acha que o avião vai cair Você poderia esclarecer isso? Mas é claro Não se preocupe, senhor O avião está mesmo caindo Viu? Espera, o que é? Não se preocupem, não se machucarão Oh, por que vão morrer? Parece que estamos sem combustível Que embaraçoso Não tem nada que possam fazer? Eu? Não, não Olha Se pudéssemos, de repente Financiar o combustível O quê? Nós temos uma incrível seleção de produtos do nosso catálogo de voo Me dá isso Espera um pouquinho aí Isso é chantagem Ah, é? Jurava que era extorsão Mas não vai funcionar É claro que vai Eu quero uma pelução dos amigos pilotos Ótima escolha Ah, vocês gostam dos amigos pilotos também? Wing Wander é minha favorita Toma, pode ficar Wing Wander Você é o vento que sopra em mim Eu nunca fui tão atraído por alguma coisa na minha vida Wing Wander Ah, não Acabou o combustível Mas, mas, mas nós compramos a coisa O que posso dizer? Combustível é caro Não, vamos comprar mais bugigangas Vamos comprar todas as bugigangas Eu vou comprar o trupa E a bolsa de mão E o spray de barba E os fones de ouvido O macejador de pé vibratório A cadeira de apoio O descanso de pé Cadão rejeitado Uau Parece que estão sem dinheiro Pelo menos compraram toda a sessão de trocadilhos Já pagamos o suficiente? Sim, sim Por mais... Dois segundos Ai, meu baralho! O que faremos? Ah... Oh, ei! Quanto custa o paraquedas? Não estão à venda São de graça? Ótimo Ei, não! Tá na hora de bancar o navio E zarparam Aaaaaaah! 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 Ah, até que não foi tão ruim Ai, gente É, pode ir passando pra cá agora Aaaaaaah! Ouuum, coom Você já viu É, que é Ei, ei, ei Ei, Ed, pera O que tá fazendo? Não! Aaaaaah! Escapamos por muito pouco Aaaaaah!